e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Padre Fábio, Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né? Porque essa pergunta é bastante abrangente, ela vai em torno, ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir. Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes o jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho carduco que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a resolução, digamos assim, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que é sempre é desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo, eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu, particularmente, tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós determinamos, nós determinamos, nós fazemos... Não, nós não determinamos nada. Nós pedimos, se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Mesmo porque o jeito de rezar, ele pode gerar ateísmo. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo? Ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país? Deus fica desmoralizado. Porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então, Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos é porque é bom formular o que a gente precisa. Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. Não. Ninguém tem autoridade para dar ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão. Deus tem como dar a saúde. Mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana. Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Passa um samaritano, ele se compadece, e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Outro dia eu estava vendo um professor dizendo, um professor de filosofia, que a quantia que ele deixa para pagar não é nada perto do que verdadeiramente custaria cuidar daquele doente. Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente, falando, Oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego, não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. Cada vez que nós professamos a fé na providência de Deus, nós estamos professando também a fé na responsabilidade humana. E às vezes a oração que a gente escuta nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala, Oh meu Deus, essa mulher é tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, como se eu soubesse Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração, mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido, ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faça a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir, se você não tem competência para dirigir o carro? Então cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes que aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer da sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? Eu tenho umas coisas que eu não ando pedindo mais não, viu? Porque ele faz, ele manda a situação. Eu de manhã, de repente, faço lá, ô meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem. meia hora depois vem aquele, é, já entendeu tudo. Aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa, quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente. De ruim. Não é, Donana? Ruim demais? Chá de poejo? Então, quando você está com aquele chá de poejo que mede um metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, te, né? Falando, conversando, e papapá, e papapá, tirando a sua paz. Aí você lembra que você rezou de manhã pedindo a Deus que lhe desse paciência. Ô Jesus, me faz paciente. Mas ela não quer ser incomodada. Pô, como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus, ô meu Jesus, me faça generoso. Tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Ô, você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Ô, me ajuda a resolver esse problema. Ah, agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom. É, a ejaculatória que a minha mãe ensinou para a gente quando era pequeno. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque ele faz e às vezes não acontece porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. E dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem. Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. a responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Senhor, mata a minha fome, não me deixa passar fome, aí ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente, ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente, ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso, ele vai colocar um monte de pobre, de gente necessitada do seu lado e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe, em tudo o que ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a ele, pode ter certeza que ele também vai pedir alguma coisa para nós. Tchau. Tchau.